Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli Vocês gostando do vídeo aí dá aquele like, dá aquele joinha, entendeu? Podendo se inscrever no canal, vai ser muita satisfação tê-lo acompanhando aí os vídeos, entendeu? Venho hoje aí mostrar uma máquina que eu encontrei no terreno que eu tô trabalhando aqui Vou mostrar pra vocês, primeira mão aqui Essa daqui é uma FH, FH200, FH200, tá apagado ali, tá arrancado o símbolo, entendeu? Mas só que ela tá na aranha, fizeram a adaptação aqui nela, colocaram a base dela aqui, FH aranha, entendeu? Pra pegar ferro, sucata, entendeu? Essas coisas, botaram a grade aqui na frente dela O vidro lateral, retiraram, botaram a chapa, ela tá bem surrada, entendeu? Tá bem surrada, os vidros estourados, só que o rodante dela é moderno Você pode ver aqui que o rodante dela, que é essa tampa aqui, já é o moderno Deve ser 90, 91, entendeu? Quem entender melhor, coloca nos comentários aí, entendeu? Que eu não entendo direito, eu não sei nem um ano dessa, entendeu? Aí, o rodante dela é diferente, entendeu? Tá bem gasto mesmo Já vi aqui uma plaquetinha? Vamos ver aqui, ó Só tem um modelo dela aqui, ó Tem um modelo aqui, mas não tem um ano Quem puder aí me dar uma ajuda aí, entendeu? Me mostrar aí como... Qual é o ano dessa máquina Mostrando pra vocês aqui, ó É igualzinha a vovozona Igualzinha a vovozona Pintaram ela de um roxo ou marrom Entendeu? Tá muito suja, muito O local das baterias aqui é igual, ó Só que não é limpinho, não é organizado igual da FH Nossa, lá da vovozona Entendeu? O motor dela já é um motor diferente Não é um motor normal em série igual a nossa Esse motor aqui já é diferente É um X10 que eles falam É 229, entendeu? O modelo X10 É o mesmo modelo do MWM lá nosso, lá Do 180 15-180 Aí botaram os calços mais altos O motor ficou mais alto Aí botaram o suporte de água ali Aí toda modificada aqui por cima Mas o sistema é o mesmo sistema da FH Da FH nossa lá, vovozona Valeu, galera? Aí fizeram aqui também Soldaram um ferro Pro encolhedor aqui, ó De um lado Ele encolhe normalmente Do outro Daqui do esticador aqui, ó Ele meteram um ferro Pra ele travar Mas só que o rapaz falou Que ele quebra direto, entendeu? Porque o rodante já tá gasto Tá tudo gasto Valeu, galera? Aqui é essa raridade que eu encontrei aqui Valeu? Mostrando pra vocês aí em primeira mão Por dentro da cabine eu não vou mostrar Ah, bem esculachado, né? Não vou mostrar Que o rapaz também não deu autoridade Pra vir entrar dentro da máquina e mexer Só em olhar assim Vocês já tão vendo Que tá Tá um pouquinho moído Ó Um pouquinho É muito moído Valeu, galera? Se vocês gostando aí Deixa o comentário Gostando do vídeo Deixa seu like aí Dá aquela moral lá Entendeu? Podendo se inscrever no canal Vai ser Uma honra Satisfação Ter vocês aqui Me acompanhando no canal Valeu, galera? Um abraço aí De seu amigo Carlos Maggioli Outra coisa Botaram o nome Todas as máquinas Que o rapaz me falou Falou que todas as máquinas Da empresa Que ela era, né? Que o rapaz comprou Todas as máquinas Têm um nome Essa daqui é Ilda Não sei se vocês estão vendo aí Olha lá Olha lá Ilda FH200 Ilda Cada máquina tinha o seu nome Valeu, galera? Um abraço aí De seu amigo Carlos Maggioli Vocês gostando Dá aquele like lá Valeu? Um abraço aí Um abraço aí